Eu já estou farto das fotografias Que me querem vender todos os dias Os legionários mais os seus troféus No chão a sangrar Não posso mais olhar para aquela imagem Parece que é sempre a mesma paisagem A hipocrisia deste novo império Faz-me vomitar Por isso eu tornei-me um otimista cético Não sou bem igual ao cético otimístico Só quero encontrar paz Sem arrastar atrás Nem mestre, nem Deus Já temos a informação cruzada Empacotada e globalizada Agora só nos falta a convicção Para acreditar Há assassinos que não se arrependem Há tantos pensadores que nunca aprendem E há quem insista sempre em aprender Mas não quer pensar Por isso eu tornei-me um otimista cético Sou bem igual ao cético otimístico Só quero encontrar paz Sem arrastar atrás Nem mestre, nem Deus Gostava de ser ecologista exótico Sem perder de vista Sem perder de vista o meu perfil erótico Ainda vou ser ilusionista crónico Um mestre da fuga Um mago supersónico Obrigado por assistir Ainda vou ser o meu perfil erótico Música Legenda Adriana Zanotto